Aconteceu neste final de semana, em Porto Alegre, a quinta edição do Festival do Japão. O tema deste ano foi o 60 anos à chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Rio Grande do Sul. No palco, o grupo folclórico Kotaro, vindo do Paraguai, toca o taiko, tambor de origem japonesa. O som alto contrasta com outra tradição que está bem perto dali. A cerimônia do chá é ligada aos princípios do Zen Budismo e requer um ambiente calmo, gestos precisos e delicados. Na preparação, é acrescentada água quente ao chá verde em pó, até formar uma espuma. A ajudante serve o doce, depois a bebida. O convidado deve girar a tigela até que o desenho fique virado para si. Como eu falei, o chá combina perfeitamente com o doce que é servido antes. É uma delícia. Recomendo a todo mundo que puder experimentar o chá verde, a cerimônia do chá. Yumi disse que aprendeu o ritual antes de vir para o Brasil em 1968. Foram sete anos de aprendizado, mas ela diz não executar com perfeição. Ela fala que ela não faz de uma forma perfeita, nem boa, mas que ela quer que as pessoas se interessam. Ela realmente quer mostrar para o povo brasileiro aqui essa parte da cultura. O interesse foi grande também pelo ikebana, os arranjos de flores, e o xodô, a caligrafia dos ideogramas. A festa foi recheada de atividades e oficinas. E pelo corredor, ainda dava para fazer umas comprinhas. Eu adoro a cultura japonesa. E a roupa é linda, a harmonia, tudo eu acho muito bonito. Eu achei que a cultura japonesa aqui não fosse tão divulgada, mas pelo jeito, mais de 70 mil pessoas passam por esse festival. Na animação do festival, também existe lugar para memória. Marcando os 60 anos da imigração, um documentário mostrava a história das primeiras 23 famílias que vieram para o estado. Masako tinha cinco anos quando veio do Japão com os pais. Em 1962, chegamos em abril de 1962. Eu era bem criança, né? Moramos algum tempo em Alvorada, até finalmente a gente estabelecer em Itapuã, que é uma colônia japonesa. E hoje mostrava para a filha Mariana, vestidinha de kimono, as fotos dos primeiros imigrantes. Eu nasci no Japão, porém eu vim pequeno, com três anos. Não me lembro nada de lá, mas eu sei da tradição que meus pais me ensinaram. Eu quero passar tudo isso para ela. Sempre é bom a gente saber das nossas origens, assim, dos nossos costumes, das tradições, dos vestimentos, comidas, coisas típicas. Atualmente, a comunidade tem população de cerca de 5 mil habitantes, entre descendentes da primeira até a quarta geração. A intenção do festival é manter as manifestações culturais japonesas e também estimular a curiosidade sobre elas. Cultura multinacional do Rio Grande do Sul, que dentro disso está a imigração japonesa. É muito agradecido. Uma das idealizadoras do festival, o taiko, não deixa dúvidas de que as culturas se somam e acolhem. A gente descobriu que esse festival, que saiu das entranhas da nossa associação, é o terceiro evento do Rio Grande do Sul. Mas é bom para burro, gente. Como a aurora precursora dos farol da divindade.